Bem-vindos, entusiastas do campo, a mais um vídeo repleto de inovação e tecnologia agrícola. Hoje em tecnologias agrícolas, mergulharemos em um top 5 descobertas que estão revolucionando a forma como cultivamos e produzimos alimentos. Prepare-se para conhecer as mais surpreendentes tecnologias que estão mudando o cenário agrícola, e bora para o vídeo. Apresentamos a máquina agrícola, Falco 8500 da renomada marca Matrot, uma tecnologia avançada que revolucionará a agricultura moderna. A Falco 8500 é um pulverizador de barras, projetada para otimizar o trabalho no campo, aumentando a produtividade e eficiência dos agricultores. Com um motor de 370 cavalos, que pode alcançar uma incrível velocidade de 50 km por hora em transporte, e uma velocidade de trabalho, que pode alcançar até 25 km por hora, se destaca por si um dos pulverizadores mais rápidos do mercado. As funcionalidades dessa máquina são verdadeiramente impressionantes. Equipada com tecnologia de ponta, ela conta com um sistema de mapeamento e navegação GPS de alta precisão, monitoramento e controle automatizado, telemetria e conectividade, sensores e visão computacional, garantindo uma aplicação precisa dos produtos agrícolas, economizando recursos e protegendo o meio ambiente. Outro destaque é o seu sistema de suspensão ativa, que proporciona uma condução suave e estável em terrenos acidentados, minimizando o impacto nas plantações e garantindo maior eficiência operacional. A Falco 8500 também se destaca pela sua capacidade de armazenamento com 9 mil litros no seu tanque, o que permite longos períodos de trabalho contínuo sem a necessidade constante de recargas, e com uma largura de trabalho de 48,5 metros. Suas barras de pulverização têm um grande cobertura área. Máquina Gregorys GL7. Esta máquina avançada que foi fabricada especificamente para a colheita de uvas, equipada com tecnologias inovadoras. O GL7 é excelente tanto no seu funcionamento mecânico, quanto a comodidade ao operador. A máquina está equipada com um motor 6 cilindros com 123 cavalos, que é o suficiente para o trabalho em questão. Com 5 sensores que ajustam a suspensão conforme o terreno, e sua processadora de seleção que tem um excelente mecanismo de trabalho, é capaz de reduzir até 90% as impurezas com o mínimo dano à fruta. Isso assegura que só recolha a uva, mantendo a qualidade da colheita. A cabine com ar-condicionado proporciona um agradável conforto de trabalho. Com comandos em joystick ele direciona a máquina com muita precisão. Com um movimento cinético em suas garras, permite que a uva caia em sua esteira que são transportadas para um depósito, assim aumentando a eficiência na colheita sem precisar ficar parando toda hora para descarregar. O depósito conta com uma esteira giratória, para diminuir o compactamento para menores danos. OMC Red Rog, se trata de uma máquina inovadora no setor de poda de árvores, equipada com um motor CUMIS V-Turbo de 200 cavalos, que oferece grande eficiência ao trabalho. Fabricada nos Estados Unidos com peças de alta qualidade, nos proporciona uma grande confiabilidade e eficiência no trabalho. O Red Rog possui uma cabine climatizada, e com um assento de passeio a ar e controles ergonômico, como um volante ajustável na inclinação, controles de joystick e um monitor LCD colorido. Você pode deixar sua fita métrica em casa, pois o monitor permite que o motorista ajuste com precisão a alturas de até 30 metros, larguras e ângulos de dentro da cabine usando um sistema de computador de bordo. O motorista é protegido por uma estrutura robusta de aço no teto e vidro de segurança laminado de meia polegada. O Discos percorre o pomar com sua transmissão hidrostática com sistema hidráulico de sensor de carga e tração nas quatro rodas com controle de tração. GUS Automation é uma inovação revolucionária no setor agrícola americano, criado para otimizar e simplificar o processo de pulverização. Com as melhores tecnologias autônomas do mercado, conta com direcionamento baseado em GPS e muitos sensores que identificam a planta, assim alinhando corretamente o trator no percurso e desligando os ramais de bicos ao final da rua do cultivo. Este trator autônomo tem como função pulverizar grandes áreas 24 horas por dia, sem pausas ou descanso, contribuindo para um alto rendimento na pulverização e baixo custo operacional. O monitoramento é feito totalmente remoto por uma pessoa. O único trabalho do que precisa ser feito manualmente é reabastecimento com defensivos, no compartimento designado, que tem 2.000 litros de capacidade. Sua principal característica é identificar e formar rotas mais eficientes nos pomares utilizando o GPS. Com câmeras e sensores avançados, o trator pode identificar obstáculos e ajustar sua rota automaticamente, para evitar colisões. Com o GPS integrado, o trator sabe exatamente aonde ele está, calculando o consumo por hora de litros utilizados, e ajustando e exibindo métricas com ajustes fino na pressão da pulverização, com isso aumentando a autonomia de pés pulverizados com o trator. Outro recurso, é que pelo aplicativo, se pode mandar o trator refazer, ou passar somente naquela área um tipo específico de defensivo. Van Damme Drainage, se trata de uma máquina, robusta e pesada, que tem a função de passar tubulações ou mangueiras em áreas agrícolas, para drenagem de trincheiras, ou instalação de irrigações, com um sistema mecânico muito bem elaborado, oferecendo uma alta flexibilidade de qualidade, ideais na instalação de sistemas. Esta máquina vem equipada com um motor de 500 cavalos de potência, proporcionando a potência necessária para os trabalhos, com um monitor LCD, e GPS integrado, onde mostra funções como ajuste de profundidade da garra, e alinhamento por GPS para que não se perca na hora de alinhar o percurso durante a instalação da tubulação. Com esta máquina pode-se alcançar profundidades de até 1,80m, em até terrenos compactados. A técnica desta máquina é fascinante, pois não se precisa mais de trabalhos manuais, causando assim a mínima compactação na terra, e a máxima eficiência no tempo de serviço. E assim chegamos ao final deste fascinante top 5, com tecnologias inovadoras na agricultura. Esperamos que você tenha se maravilhado tanto quanto nós com as incríveis soluções que estão impulsionando o setor agrícola para um futuro promissor. Se gostou do vídeo deixe o seu like, e se inscreva no canal.